Aham, é, sim. Você até mandou, da questão de cofundador da agência, a Vanessa Amaral, marketing e comunicação digital. É, a gente tá... Você mandou quando ele? É, mandei hoje, porque ele pediu, a gente tá... Tá escondendo as coisinhas de mim? A gente tá... A gente tá... É, peguei na curva. Não, ele pediu, ele pediu, ele pediu... É tipo um briefing, né? É, um briefing do que, assim, ele pediu tipo assim... Como foi as palavras que você usou aí? É. O que eu... Não, é... Não, isso aqui é o... Experiências e... Experiências, formações. Formações, né? Ele pediu minhas formações e minhas experiências. É, aí eu... É, óbvio que a conversa ia chegar nesse nível, tanto que chegou. A gente... Como eu tô estudando agora marketing digital e a Vanessa hoje, ela consegue pegar várias áreas do marketing digital, porque ela tem essa visão macro, ela consegue pegar um empreendimento e tocar em vários setores, e eu tô estudando essa parte de gestão de tráfego, pra começar a implementar, a gente tá meio que abrindo essa agência, né? E a gente tá... Não, tá abrindo. Tá abrindo uma agência. É, 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 é a primeira mão, é a primeira mão. Ninguém ia falar nada, mas vai a bocão. Não, pior que é a primeira mão mesmo, porque o site... Então espera lançar então, roupa, senão... Não, então, o site tá sendo... Não, mas é furo de reportagem. Só pra quem tem credibilidade com a gente, que a gente solta. E aí a gente tá meio... Tá lançando essa agência, né? Porque a Vanessa já tem, por exemplo, social medias iniciantes, que vão fazer esse serviço básico de social media. O operacional. O operacional. Ela tem designer pra fazer as artes e os criativos. Eu tô estudando e já tô começando a implementar essa parte da gestão de tráfego e a Vanessa vai ficar com todo o planejamento estratégico dos clientes. Óbvio, isso é um serviço de uma agência digital. E aí, como eu percebi que o nome da Vanessa tem ficado muito forte porque tá chegando muita indicação, aí eu falei, Vanessa, vamos colocar o teu nome. Você é a garota propaganda e é a marca do negócio. Porque à medida que você tem ganhado credibilidade no mercado, cara, isso vai trazer mais clientes. Lá na frente, se depois a gente quiser mudar o nome, é outra história, né? Pra botar o nome da família e tal, né? Aí é outra história. Mas vamos usar a credibilidade que você tá ganhando, adquirindo no mercado agora, pra atrair mais clientes. Autoridade. É, a questão da autoridade. Eu lembro da Samara, porque o salão é Samaranda. O patrocínio aqui do corte. Um salve aí pro salão. Mas a ideia era assim, vou pro Samaranda, mas é um nome diferente que eu vou falar com a Samara. Então, eu associo e você tem a prioridade daquilo ali. Vamos mudar o nome pra... Cara, se mudar o nome, vai perder toda essa conexão aqui. A gente, ela já vem por conta de você, pode até não fazer o serviço com você. Pode ir lá, vai conhecer o Samara. É, é a garota propaganda, ela é a marca do negócio. Eu queria botar uma estátua dela. A gente chegou a pensar outros nomes que seriam siglas da família, com sobrenome, não sei o que e tal. Aí veio que já tava decidido uma sigla, né? Como de... E aí, o que aconteceu? Depois eu fiquei pensando, pensando, pensando. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, pô, Vanessa, não, cara. Esse mês que passou, você recebeu inúmeras indicações e aumentou a tua cartela de clientes, assim, quase 50%. O teu nome tá forte, a tua autoridade tá forte. Você tá com credibilidade no mercado. Vamos usar isso agora. Lá na frente, depois que a agência tiver estabelecida no mercado, aí mudar o nome não vai fazer diferença nenhuma. Porque quem quiser trabalhar com a agência porque conhece e confia, vai trabalhar com o nome XYZ. Mas agora é o momento da gente usar o teu nome, a tua imagem, porque isso vai trazer clientes. É.